Ok, alinhamento do Head Mounted Display, o HMD do F-18. O melhor momento de você fazer o alinhamento do Head Mounted Display no F-18 é depois que você ligou o avião, tá tudo ok, pronto pra taxiar e decolar, é o momento que você tem que fazer o alinhamento. Bem, primeiro tem que ver se você tá com o Head Mounted Display, como é que faz pra ver? Aqui do lado direito, HMD, você segura com o botão esquerdo do mouse e puxa pra cima e você vai ver que... não apareceu nada, significa que você não tá com o Head Mounted Display instalado no capacete do seu piloto. Você tem que pedir pro pessoal de equipe de terra pra mudar o Night Vision pro HMD. Então, vamos desligar aqui, segura com o botão esquerdo do mouse e puxa pra baixo. Abre o menu de comunicação com o Couchets, escolhe a opção Ground Crew, a opção aqui, Change Helmet Mounted Device e seleciona Setup JHMCS. É, não tem voz do piloto pedindo pra trocar, mas tem a voz gravada do pessoal de equipe de terra que trocou. Pronto, vamos fazer o teste de novo. Segura com o botão esquerdo do mouse, puxa pra cima e vocês vão ver que apareceu o display refletido na tela do Head Mounted Display. Maravilha, mas a gente agora precisa alinhar. O que o pessoal costuma fazer, você pode pular no F-18, mas se você quiser fazer pra ver se tá tudo ok, você vem aqui no menu, clica até aparecer suporte, vem no Bit, clica Display Not Ready e clica na opção HMD. Ele vai começar a piscar um monte de padrões de desenhos no seu Head Mounted Display pra ver se ele tá funcionando tudo ok. Essa parte dá pra pular, mas existe daí pra você fazer se você quiser. E faz parte do padrão do procedimento correto. Depois que você viu que repetiu, tá tudo ok, vem aqui do lado direito em cima, clica em Stop, parou. De novo o menu, mais uma vez pra entrar no suporte. Clica em HMD e agora sim a gente vai fazer o alinhamento. Apareceu uma cruz. Você tem que alinhar a cruz com a cruz do seu Head Up Display. Então é muito simples, você tem que ter mapeado aí no seu Rotas o botão Cage Uncage. Você coloca bem em cima e segura o Cage Uncage durante 5 segundos. Até aparecer Ready, OK, daí você pode soltar. Eu vou primeiro fazer o alinhamento super correto. E depois eu vou fazer o alinhamento meio torto porque daí tem uns ajustes finos pra fazer. Então vamos lá, fazendo o alinhamento correto. Segura o Cage Uncage durante 5 segundos. Segura, 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 ok, solta. Agora você tem que colocar essa cruz, tá vendo que tem duas cruzes? A cruz de cima no alinhamento com a cruz do Head Up Display. Você movimenta isso com o seu Throttle Designator Controller Horizontal Axis nos controles de eixo. Throttle Designator Controller Vertical Axis nos controles de eixos. Então você coloca alinhado e aperta a Cage Uncage uma vez. Pronto. E agora, se você tivesse torto, você tinha que corrigir a cruz de baixo. Mas já estava certo. Então vamos lá, segura a Cage Uncage uma vez. Pronto. É isso. Voltou no XY, você já está alinhado ao Head Mount Display. Pode vir aqui no menu da direita, clique em Align. Pode decolar e seguir sua missão que você está com o Head Mount Display alinhado. Vamos dizer que você alinhou torto. Então vamos lá. Repetindo. Clique em Align. Apareceu aqui. Eu vou fazer um alinhamento meio torto. Vou deixar meio off aqui. Está vendo? As cruzes estão fora. Então de novo, TDC Horizontal Axis, TDC Vertical Axis. Colocou aqui. Vem no centro, o máximo que você conseguir, melhor. E aperta Cage Uncage uma vez. Agora o Row, confere se está ali embaixo certinho alinhado. Cage Uncage uma vez. Pronto. Clique em Align. Para encerrar o alinhamento e está pronto. E você pode começar a taxiar o seu F18 com o Head Mount Display já alinhado. Espero que tenham gostado desse tutorial. É super simples. Não tem como errar. Não tem como se perder também. Gostou? Dá o like. Compartilha quem está querendo aprender também. E vamos voar. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado por assistir.